Olá, eu sou o Gomes, estou aqui para desejar-me grandes felicidades ao Congas Blog e quero que saibam que o meu novo álbum já saiu, Nosey, e é bom do princípio ao fim, eu acho que vocês devem ouvir, a começar pelo Still Inside Your Mind e a acabar na Queen of Dolls. Ouçam, vão gostar mais do que do primeiro, garantido.